o pessoal apresentar aqui a plaquinha amplificada aqui ó a mini plaquinha amplificadora pra vocês mesmo fazer aí as suas caixinhas o 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